vamos lá ver aqui então o que é que vai sair daqui agora é um parguinho aqui de meio um parguinho mas um parguinho aqui com uma pesca do pica-pica dá mais trabalho não é Miguel já não sei para que lado é que é de olhar isto hoje está em grande se é para este lado, se é para aquele calma, calma ruas calma ruas isso devias abrir um bocadinho o carreto agora vai, agora vai, agora não pares agora vai isto está muito complicado se é um repórter um bocadinho para aqui, um bocadinho para ali isto é uma coisa muito complicada olha, já foi embora deste lado já foi deste lado já foi deste lado ainda estamos aqui na luta isto agora teve que prender o que é que prendeste Miguel? primeiro só o chalavá condito isto agora é aqui um curso intensivo de chalavares o Miguel está aqui o peixe vem ali, ele joga-lhe o chalavá para cima vocês vão ver este espetáculo isto é porque o peixe assusta-se olha, já estou a ver uma coisa branca vou lá ver se eu não tenho que apagar a filmagem isto é um carapau pelas costas é um bocadinho é um bocadinho é um bocadinho é uma bica é uma bica é uma bica é uma bica pelas costas o moço isto não se fala isto o peixe está a montes isto é uma bica pelas costas não é nada pelas costas ah não é pelas costas não é nada foi pela boca pela boca morre o peixe pronto, olha há mais uma bica ali daquela lado não teve a mesma sorte há aqui uma guerra do caraças não sei o que é que se passa pronto olha vamos lá ver vamos ver se o mestre tira aqui um parguinho a ver o que é que dá até já a ver